A Saga Veículos inaugurou mais uma unidade em Porto Velho. O complexo conta com quatro lojas de novos e seminovos. Eu e a Nátaly fomos conferir as novidades dessa unidade. Estou aqui com a gerente da Saga Renault, Kátia Soares. Kátia, essa é uma nova unidade, qual a expectativa hoje aqui? Aqui teremos três marcas de veículos e mais o Saga Seminovos Premium. A expectativa é atender nossos clientes com mais conforto, segurança, porque temos estacionamento agora todo monitorado, 24 horas. E conforto, que é o que a gente mais preza, né? Fala pra gente sobre as ofertas hoje aqui que a Saga tem a oferecer, que a Renault tem a oferecer aos compradores. Olha, nesse mês de outubro, em homenagem à nossa inauguração, que será festejada o mês todo de outubro no Complexo Saga, a Saga Renault tem pra você bônus de até 10 mil reais em Duster, em Captur, taxa zero, supervalorização no seu usado. E aceitamos aqui até moto como entrada no seu veículo. Existe alguma previsão de lançamento pra 2022 ou até mesmo ainda este ano? Sim, a gente tem uma surpresa, a Renault tem uma reestilização aí, um facelift incompleto em um dos nossos carros, mas ainda é surpresa. A gente vai virar isso daí provavelmente no final do ano de verdade pra todo mundo. Ok, Kátia, muito obrigada. São essas as informações por aqui, Nurião. Volto com você. Nathalie, nós estamos aqui na unidade da Rio Dai, na Saga Veículos aqui da Jorge Teixeira, e nós vamos saber o diferencial dessa unidade, quem vai contar tudo pra gente é o Cláumir. Não é Cláumir? Tem novidade, né? Tem novidade. Novidades. Mas antes, vamos falar então dos diferenciais aqui dessa unidade. Exatamente, Nurião. Olha, um dos diferenciais que deixa a marca registrada na Rio Dai, porque a Rio Dai é uma marca prêmio, né? Mas um dos diferenciais que faz com que ela seja destaque das outras marcas é a garantia de 5 anos. São 5 anos de garantia no nosso produto, que faz com que o cliente que está adquirindo tenha uma certa confiança, né? Uma confiança a mais, sabendo que o carro tem 5 anos de garantia. É garantia na parte elétrica, motor, pintura. Então, assim, fora que o cliente Rio Dai, ele leva de brinde na compra do seu Rio Dai HB20 ou Creta, o Rio Dai assista em 24 horas, válido por um ano. Quero fazer um convite aqui, né, para os nossos clientes, para vir fazer um test drive com a gente, né? A gente fechou parceria com diversos bancos aí, então aprovação imediata é até 20 minutos. Também temos a melhor avaliação da cidade aqui. A gente costuma dizer que a gente não avalia o carro, a gente valoriza o seu carro, o seu semi-novo, para você sair com o Rio Dai zero quilômetro, só aqui no Grupo Saga, o maior grupo da América Latina, para proporcionar esses benefícios para você, meu amigo cliente. Ainda por aqui no Complexo Saga, a gente está aqui na Saga Volkswagen com o Moisés Cortes. Moisés, o que a pessoa pode fazer para tirar um carro zero, sair aqui com um carro zero hoje? A gente está com ofertas especiais, ofertas exclusivas para essa campanha de lançamento. Então, a gente está com aprovação de crédito facilitada, negociamos com as principais financeiras para conseguir taxas exclusivas para essa semana. Então, aqui na Volkswagen, você tem todo o lineup da montadora, com ofertas diferenciadas e especiais para essa semana de lançamento. E quais são os modelos que vocês têm para oferecer hoje aqui? Tem o lançamento do Taos, que é um carro espetacular, o SUV, que vem ganhando todos os seus desafios com os seus principais concorrentes. Eu tenho o Nivus, tenho o Polo, tenho o Gol, o tradicional Gol, o Gol, que é um clássico da Volkswagen, tenho o Voyage, tenho o Vítor, tenho a nova Amarok, ou seja, eu tenho toda a gama da Volkswagen aqui no novo complexo Saga. Tem algum lançamento ainda para este ano ou para o ano que vem já previsto? Na verdade, nos últimos três anos, a Volkswagen veio com uma ofensiva de lançamentos muito grande. Acabamos de lançar o Taos tem pouco mais de dois meses. E sim, tem novos lançamentos da Volkswagen que vão vir até dezembro e provavelmente em 2022 vem toda uma linha de lançamento também da Volkswagen que a gente não pode estar revelando aqui, mas com certeza vem novidade por aí. Nós estamos aqui no lançamento da Saga Veículos, que é a loja Seminovos Premium. Quem vai falar dessa novidade, um pouco mais sobre ela, é o gerente daqui da Seminovos Premium. Quais são as novidades, o que nós temos de novo, aqui de carro, como é que as pessoas podem se dirigir? Conta aí para a gente. É isso aí, você que está vendo agora, realmente a Saga pensou nesse cliente mais exigente, não deixando de atender todo o público e trazendo mais estrutura e segurança. Então hoje, estamos trazendo para Porto Velho, aqui no complexo Saga, que fica na Jorge Teixeira com a 7 de setembro, Seminovos Premium. Realmente aqui a gente vai ter mais de 30 variedades diferentes, sem ter nenhum carro repetido, né? E carros realmente periciados, garantia estendida, você tem carros com garantia de fábrica. Como você pode ver, eu vou logo mostrar mais. O perfil dos nossos carros são pneus novos, tem garantia de fábrica, a lataria dele realmente são bem mais cuidados. Então você que está querendo pegar um veículo semi-novo, um veículo bem semi-novo, com garantia, sem ter dor de cabeça, vem para a Seminovos Premium. Além de tudo, a gente tem a melhor condição da cidade, né? Você que tem o seu veículo usado, que queira pegar um outro semi-novo, mais novo de ano, a gente está pagando muito bem no seu usado, porque a gente paga o valor que merece, o valor justo, né? Você pode vir aqui na Saga Seminovos Premium. As nossas condições, você começa a pagar só em janeiro de 2022. Então você que está escutando aí agora, venha conhecer nossa estrutura, loja climatizada, estacionamento próprio, com segurança, né? Hoje a gente tem os melhores especialistas de vendas para você que quer vir. Val, mas eu não quero comprar agora, estou na dúvida. Vem que o nosso especialista de venda vai ajudar você a decidir na melhor compra, na melhor negociação. Para você que está nos acompanhando, muitas promoções, várias marcas disponíveis. Então fala para a gente, Val, qual é o horário de atendimento? Como é que as pessoas podem chegar aqui e se dirigir a você? Então, o nosso atendimento é das 8 da manhã até as 18 horas, não fechamos para almoço. Na verdade, a gente estendeu, a gente tem um horário especial para você que não tem tempo no dia a dia, é das 8 horas da manhã até as 19 horas, a gente tem um horário personalizado. E você que gostaria de agendar um atendimento personalizado, você pode entrar em contato no 992-387-90. Você fala assim, Val, eu quero ser atendido pelo celular, eu não consigo ir agora. A gente agenda um horário, faz o pré-atendimento, tudo pelo telefone. E tem aquela condição, se você não consegue vir, a gente manda buscar você, para você conhecer nossa estrutura, conhecer nossas condições, porque pode ter a certeza que hoje a gente vai ajudar você a realizar a melhor negociação. Só na Saga Seminovos Premium, com novo endereço, venha conhecer a loja, nova estrutura, na 7 de setembro com a Jorge Teixeira, venha conhecer. Isso aqui é magnífico. Aqui a gente tem um carro que você merece. Então tá aí, gente, olha, só para reforçar o horário, de 8 da manhã às 7 da noite. Se você não tem tempo para vir aqui, pode entrar em contato pelo telefone. No 992-387-90, você vai falar direto comigo, Val. Então tá aí, para você. Com uma localização acessível, a Saga Veículos fica na Avenida Jorge Teixeira, a esquina com a 7 de setembro, um atendimento diferenciado, de 8 da manhã às 7 da noite, sem horário para o almoço. Com imagens de Juarez da Silva, Nuriana Lavareda, para o programa Rondônia Urgente.